Eu estou tentando há uma semana, um ano, um mês, um dia, não sei, tentar encontrar uma palavra que define esse sentimento. Não dá. Não dá. Se alguém conhecer, que me passe, porque eu ainda sou burro nesse sentido. Uma só palavra não define um sentimento. Alegria é pouco. Respeito, pouco. A gente precisa de mais palavras e eu posso ficar definindo. Alegria, respeito, aqui o sonho, a capacidade de dizer que eu posso dormir tranquilo, porque sei que realizei o desejo de muitos. Aqui humildade. Então são várias palavras que a gente possa passar a tarde toda citando, citando, citando. E não vai dizer o sonho aqui, Dona, que você um dia idealizou. Quando eu me lembro que no ano passado, aqui o Quedinho, o Paulo de Tastos, um chamado para que viesse aqui. E você tinha marcado uma reunião. Nessa reunião eu disse, pronto, prefeito, nós queremos aqui cobrar. Não cobre, eu fui eleito para isso. E aqui falaram assim, prefeito, nós queremos nada mais, nada menos que o nosso direito, água. E eu falei assim, rapaz, eu quero 30 dias para dar uma posição para vocês. 30 dias. Se o Estado não fizer, a Prefeitura faz. Se nenhum doido fizer, eu venho para cá e ajudo a cavar o poço. E aí, eu tive em São Luís, passei a assaltar, conversei com o então deputado estadual, Adelmo Soares. E naquela época, ainda secretário da SAF, Secretaria de Cultura Familiar. E tinha deixado para Caxias registrados 5 postos há 13 anos. E eu na função de prefeitura disse, se tem para Caxias, eu vou direcionar. E um dos direcionamentos foi isso. E aí, com 26 dias, a máquina já chegou aqui, já começou a campanar o poço há 13 anos. Aí tive o prazer, a sorte, de ter Zé Gentino e Adelmo Soares, dois deputados estaduais, colaborando para que pudesse melhorar tudo isso em Caxias. E uma sorte ainda maior. Catulé Júnior, como secretário do Governo do Estado de Turismo. Que eu sei que, pelo amor que ele disse, ele vai trazer obras e benefícios para a nossa população. Aqui, viram a secretária da mulher, a Aramélia Soares, que é a presença do seu esposo. Vendo todos os vereadores aqui, vereador Luiz Carlos, vereador Repórter Polícia, vereador Ramos. Daqui o Paulo Simão, da sua irmã Fausa. Todos que nos acompanham. Dizer que isso é um dever nosso. Não tem como a gente não encontrar forças. Quando eu venho para cá, que eu olho vocês todos juntos conosco. Quando eu vejo o senhor me abraçando, eu disse, muito obrigado. O que você fez, prefeito, não tem preço. O que você fez pela população, jamais será esquecido. É impossível a gente não criar ânimo, não criar força e continuar trabalhando. É tão verdadeiro que aqui nós autorizamos o diretor do SAAI, Arnaldo Arruda, a licitar mais 30 poços há 10 anos para implantar em todo o município de Caxias, principalmente aqueles povados que a água ainda está muito mais distante e tem que carregar a lata d'água na cabeça, 1, 2 ou 3 quilômetros. O nosso governo é compromissado com a população caxiense, principalmente essa população mais carente, que é a população da zona rural. Eu vejo que o secretário de obras morreu, vejo o rei, mas aqui eu quero me homenagear todas as obras, em nome do amigo que eu criei, quando eu me informei. Meu amigo Itamar, que está aqui presente, sempre como trabalhador e tudo que fiz sócio. Enquanto eu tive a oportunidade de ser secretário de junho, o então secretário Murilo, no governo do Ano Queiroz, ele utilizava até o seu carro para poder não deixar a população desassistida. Mas eu também não posso esquecer uma pessoa que está ausente por motivos particulares, que é o Paulinho, o vice-prefeito, o amigo que eu tenho, o irmão que eu tenho, que não dificulta as coisas na prefeitura, mas facilita e entende que o nosso compromisso objetivo é o mesmo. Um trilhar de mãos dadas, buscando o caminho de desenvolver o nosso município. Eu falei, Júlio, você que é prazer do Estado nesse momento, o nosso governador, claro que esse poço é uma parceria com o governo do Estado, Prefeitura Municipal de Caxias. Aqui em Utico, que eu mando um abraço ao nosso governador, porque ele não se intercou, mesmo não conhecendo a comunidade. No momento que nós falamos, quem era a comunidade, ele confiou na nossa palavra. Essa demonstração de confiança mostra o valor que nós estamos tendo. Grande confiança. Tanto é verdade que Caxias é o município do Nordeste que mais recebeu recursos agora para investir na saúde pública de todo o Estado, especialmente do município de Caxias. Demonstração de compromisso, demonstração de confiança. E aqui, deputado, eu faço questão de citar todas as reuniões que eu for, deputado Edilásio Júnior, deputado Juscelino Filho, que me ligou agora há pouco antes de sair, deputado Fufuca, deputado Kleber Verde, todos mandaram recursos, mesmo sem eu ter votado. Mesmo sem eu ter votado, mandaram, porque sabem que todo recurso que vem para Caxias vai ser investido em Caxias. Aqui não existe desvio de recurso público, existe investimento naquilo que a população deseja. E água é vida. Nós temos aqui também parabenizar a todos os funcionários do SAAI, que também não pedem esse esforço, que trabalham em sistema de plantão, para que possam colocar água dentro das nossas casas. Todos que trabalham no município, todos que fazem parte do governo, eu olho e vejo estampado no seu rosto a alegria. E às vezes a alegria, ela sai de forma gratuita, porque quando o coração manda, a gente tem que só obedecer mesmo. E aqui, gente, não tem, não tem, não tem, não tem palavra, mas tem carinho, tem amor, tem respeito. Vejo aqui um amigo nosso, doutorzinho, se Deus me permitiu, vai ser o futuro prefeito agora. Lá, Santo Antônio dos Lopes. Você tem vindo a Caxias, dá uma demonstração que você acredita, que você confia, que você está já querendo aprender como dirigir uma cidade, como investir na cidade. Porque eu tenho certeza que sábado, nós teremos em Caxias mais de 20 prefeitos, que virão para cá, ver que a crise não é motivo para não se trabalhar. E dedicação a todos os que estão, e isso eu vou levar com orgulho, mas especial ao deputado Zagentino, que fica também o tempo todo em Assembleia, buscando junto ao governo do Estado, mesmo sabendo que toda dificuldade, mostrando ao nosso governador o quanto Caxias precisa ser olhado. Buscando os secretários, como já foi junto ao secretário de Turismo, Catulé Júnior, sabe da dificuldade, mas tem que se esforçar, não tem preguiça. É um homem atuante, com tarde de ver a cidade desenvolver, é Caxias de coração, é Caxias de nascimento, que não desiste da luta. Como eu vi a frase aqui na camisa das meninas e das mulheres, lute como uma Caxiência. Eu vou só trazer para a gente, lute como um Caxiência. Um Caxiência como um todo, que sabe o quanto a luta tem valor, o quanto a luta é importante. Se vocês acreditaram como eu acreditei, no ano retrasado, há dois anos atrás da eleição do prefeito, quando eu disse para todo mundo que eu não perdi a eleição, que foi chamado de doidos, por muitos. Tu não tem dinheiro, tu não tem carro, mas eu tenho o que eles não têm, o amor e o respeito por esse povo. Eu tenho que conseguir, esse Deus me colocou aqui, e se ele me colocou, ele tem um propósito, ajudar cada um de vocês. E é com essa ajuda que a gente quer finalizar as nossas palavras. Dizendo que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe Caxiência, que Deus possa nos dar orgulho, cada vez mais, de ser Caxiência. Obrigado e boa tarde.